Boa tarde, Lê! Boa tarde, Léo! Boa tarde, povo! Olá, galerinha, boa tarde! Olha nós aqui de novo! Estamos aqui para mostrar mais uma aventura para vocês. Acompanhe a gente, nos siga, e tem muita novidade para vocês. Olha onde é que nós estamos, olha, olha, olha a chuva! Na beira do rio, e muita chuva, e vamos fazer o acampamento daqui a pouco, só passar essa chuva aí, vamos armar o barraco aí, e vamos jogar os anzol na água, vamos ver se você pega alguma coisa hoje. Amanhã, visita a mais uma cachoeira. E aí, a noite é uma criança hoje, hein? E aí, minha pescadora, está pegando? Bora, bora, bora! Bora jogando os anzol na água, vamos pegar! Estou com um esperando aqui já, na espera, mas nem... Opa! O pessoal falou que nem me disse que eles dão uma puxadinha. A água tem, o rio está bacana aqui demais, olha! Bom, a questão é... A questão é pegar! Trabalho da usina aqui, é um pedreirão danado aqui, o tema aqui... Ui, o que foi cheio aqui? Ui, rapaz do céu! Mano, hoje eu vou... Desanhei meu dia! Olha aqui! Olha aqui! Rapaz, 10 reais! Isso, isso, está... Está judeado pelo tempo! 10 reais! Rapaz do céu! Achei 10 reais! Dá! Achei 10 reais! É sorte? Hã? É a sorte! É a sorte! Não, hoje eu vou pegar peixe, porque a sorte está do meu lado! Careca, meu! E eu filmando, olhando o chão lá... 10 reais! Agora ela ficou parada de pescar, vou taxar dinheiro! Está fácil, assim! Tudo sujo, hein? Ui, lá! O que está saindo? Ui, é para o barro, coitado! Vamos lá, 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 ele! Lá, lá? Lá, lá, que coisa! Lavar ele, depois vai dar... Lavar para secar! Lavar dinheiro! Fazer o quê? Não dar peixe antes de lavar dinheiro! Cuidado, hein? Ele está todo moiado já! Tem que ter muito carinho com ele, né? Muito carinho para ele! E dele, e dele, e dele é anzol! Deixa eu caçar mais! E aí, Lê! Preparada? Oi? Preparada para mais uma noite de aventura? Estamos! Oxê! E como? Aqui temos nós! Tem tempo ruim não, Lê! Na terra do Rio! Aqui! As lâmpadazinhas aqui, ó! Ajeitadinha! Cadeirinha ali para nós sentar! Tomar um chimarrão, contar umas piadas! E vai sair a janta! Já, já sai a janta aí pra nós! Beleza? Os anzol estão armados, vamos ver se vai pegar alguma coisa! Mas, gente do céu! Nenhum puxão! Nós chegamos, eram umas três e pouco aí! Jogamos o anzol na água lá! Pati peixinho para pegar o tucunaré! Nada, nada, nada! Pensa! Num pé de eólico nós é! Não pega nada! E aí, Lê! Cadê a janta? Está saindo! Está saindo? Olha o fogo! O que é que você tem de janta aqui? Sei lá! Está escuro! Está escuro! Está escuro! Está escuro! Está escuro! Estou colocando uma linguicinha! Arroz! Que legal! Uma faradinha! E a pia de lavar roupa? De lavar louça? Já mostrou a pia de lavar louça? A pia de lavar louça! Tem a pia! Olha a pia de lavar louça! Tem água aí dentro! Por aí do rio ali! Tem aqui, ó! Uma torneirinha! Ó! Torneirinha! Essa é a água! E aqui lavar louça! De boa! De boa! De boa! E aí, como é que está a bagunça aí? Bagunça está tudo certo! Uma bagunça nessa cozinha? Deus livre! Não tem bagunça não, rapaz! Ah! Esse Deus está bagunçado demais! Olha! Abre! Olha ali! Olha a minha bagunça! Como é que está bonito! E o quarto está arrumado? Quase! Falta ainda alguns detalhes! Mas olha só! Primeira cozinha! Depois arruma a casa! Depois arruma a casa, né? O quarto está quase no jeito aqui! Aqui! Ixi! Tem até uma latinha de cerveja ali, parece! E as lâmpadas estão aí! Tudo está louco! Claridade total! Bateriona aqui! 12! E o rio está ali! E o zanzão armado! Que eu acho que vai pegar peixe mais tarde! Daqui a pouco nós vamos lá! E já já sai essa janta! Essa janta está enrolada! Cozinheira! Tu está louco! Almoço pronto? O zanzão está pronto? Já está pronto! Só falta me servir! Agora comer! Cozinhar ou cozinhar! Agora servir é até certo! Vai fazer! E eu só sei cozinhar! Agora servir! E tu não compra! Olha! Eu que bebo! Escoce fica bebo! O negócio é isso! Eu estou querendo virar para a luz! Me dá! Me dá um gato aqui! Sim! Eu e minha criança aqui! Sim! Não tem aí não! Que é caro o prato! Essa rebelde! Olha lá em cima! Ela vai! Saladinha! Com direito a salada e tudo! Salada e tudo! Mas está muito cheio aqui! Aqui é minha! Tem uma farinha aqui! Tem uma farinha aqui! A farinha! Vamos lá. Vamos lá. Agora, no escurinho mesmo aí, mas está ótimo. Vamos lá. Tem dica melhor que essa? Se tiver, não presta. Presta não, né? Não. Você tem, né, mãe? Não presta. Mas não presta. Isso que é vida. Na abelha do rio, bem ali, ó. Comidinha aqui, ó. Meia feita nas coxas aqui, o negócio. Muito bom. Dormir na barraca. Muito bom. Não tem preço isso. Nada paga. Sair de casa, larga a casa, a ar condicionado, a caminha gostosa lá. Mas você quer viver. Isso é vida. Sair daquela rotina. A rotina... E enjoa, arrozinha. E a louça quase limpa? Quase. Falta só uma panela. Olha aí. Chique, ó. Ah, parra do céu. Olha aí, lavando louça. Já não tem a lava louça ainda. Dá saudade da tua pia, não, lá na casa? Nem um pouquinho. Tá bom aqui? Tá bom aí? Tá. E seca a água da caixa? A gente busca no rio. Tem bem ali no rio. Saudade. Esse fogão vai limpar esse fogão hoje? Não. Esse não precisa limpar. Não precisa limpar não? Esse não. Só desmontar e pronto. Puta louça. Olha o paraíso que não está. Olha. 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 O breu da noite. Só os grimbinhos. Só os grimbinhos cantando. Não tem nenhum motoqueiro acelerando na rua. Não tem nenhum carro passando aqui na rua. Brindos, mano. Muito bom. Eita. Olha a escuridão. Nossa senhora. E aí tá. A cama quase arrumada ali. E a cozinha tá aí. E daqui a pouco tomar um banho. E dormir, né? Fazer o quê? Assistir a Globo que não dá, né? Tem novela pra assistir hoje não, é? Não gosto de novela. Ah, não gosto de novela, não? Novela só na nossa novela da vida real, né? Nossa novela da vida real, pronto. Cachoeira, acampamento e pescaria. Pescaria não tá dando muito certo. Não estão pegando nada. Acampamento tá gostoso. E cachoeira? Nem dá pra imaginar o que a gente vai encarar amanhã, hein? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem aqui, tá? Eu dormi bem, e você? Dormi bem, também dormi que nem uma preda. Eita. Cinco e alguma coisa da manhã. Dia tá claro, muito passarinho cantando, coisa maravilhosa. Nossa cama tava aí. Nossa cama agora fazer um chimarrãozinho, né? Isso, fazer um chimarrãozinho. Tomar um banho. Lá ver os anzal se derrubou alguma coisa. E vamos caçar uma aventura, né? E bora que bora. Essa cachoeira, hein? Daqui a pouquinho. Ilha, tá saindo o quê? Tá saindo um cafezinho aqui, depois do chimarrão. Tá saindo o café? Tá saindo o café, lá. É fraco, não, ó. Não, café é café. Cafézinho. Temos um chimarrãozinho ainda. E os passarinhos fazendo festa. Esse passarinho aqui canta. Esses 10 reais que eu achei ontem. Olha aí os 10 reais enxugando aí, ó. Rapaz, você tava perdido na verde se riu. Fazia muitos anos, hein? Tá bruto, tá sujo. Dá uma lavada com vejo em casa, vê se sai. 10 reais dá pra tomar. Qual que é o meu coxinho? Um refrigerante bom. E aí? Olha aí o café da manhã. Rapaz, pão com queijo, mortandela, batatas. Castanha. E vem fruta. E ó, 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 ó. Ó o pet. Aí tá o... Como é que é que o Sales fala? Ferro. Não, ferro é o... Baita rolê. O Sales fala o... Agora esqueci. Agora esqueci o... Como é que ele chama cachorro? O artigo X, parece que é um negocinho. Nós estamos aí no chimarrão. Com direita a batata doce ou não? Batata doce. Pão com mortandela e queijo. Cafézinho fresco. Feito na hora. Ih! Ih! Banana! Banana! E castanha ainda. Café da manhã, né? E aí? E aí 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 Amém. Amém. Saindo o almocinho aqui. E o churrasco. Ó, ó, ó. O braseiro está bonito aí, ó. Braseirinho embaixo aí. Um pedaço de fraldinha. Bora só pecar. Chega o pau. Ó, ó.